ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menino de 6 anos morre atropelado na zona norte de Manaus. Motorista fugiu sem prestar socorro. Durante a chuva, motorista de caminhão perde o controle e atinge casa na zona leste. Na zona centro-sul, homem é morto a tiros dentro do próprio carro. No esporte, Manaus Futebol Clube é tricampeão do campeonato amazonense. Voluntários de projeto ambiental se mobilizam para recolher lixo jogado de forma irregular no Rio Negro. E ainda, a abertura do Festival Amazonas de Ópera, que começou ontem. Este ano, o evento homenageia o centenário de Cláudio Santoro. Isso e mais no Jornal em Tempo, deste sábado, que já começou. Olá, boa noite. Uma criança de 6 anos morreu atropelada na noite desta sexta-feira na zona norte de Manaus. Ela brincava na rua quando foi atingida por uma van. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Na remoção do corpo, a dor da família. O cadáver coberto por um lençol é de Davi Lucas Gonçalves Gomes, de 6 anos. Ele foi atropelado e teve a cabeça esmagada nesta rua do Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A criança brincava aqui na Travessa Humaitá, quando de repente, correu para cá, para esta rua, que é a Pio 12. Nesse instante, passava uma van em alta velocidade. Foi um momento em que o acidente aconteceu. A morte foi instantânea. Depois do acidente, o motorista da van fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O veículo seria de uma empresa que faz o transporte de trabalhadores do distrito, segundo testemunhas passaram à polícia. E ela tem três letras, J, M e S, que é o S, cobrindo as outras duas letras. Moradores disseram que esse não é o primeiro acidente da região, e que já pediram das autoridades lombadas e sinalização. E fica aqui o meu pedido como diretor da associação, diretor de infraestrutura do bairro, fica aqui o meu apelo. Que venha fazer essas lombadas, não só lombadas, mas como faixa de pedestre, sinalização que a gente não tem em nenhuma via, as pessoas constantemente têm batidas de trânsito aqui, a gente precisa. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, sem passar pela perícia, devido à greve da categoria. Ele foi liberado nesta manhã à família. Durante a chuva da manhã de hoje, um motorista de um caminhão que fazia entrega de bebidas, ficou ferido depois que ele perdeu o controle do veículo e desceu de ré, atingindo uma casa na zona leste de Manaus. O acidente foi por volta de 8 horas da manhã deste sábado, na rua Anápolis. Segundo informações da polícia, o condutor deste veículo faria uma entrega aqui neste mercadinho. Foi quando, ao tentar estacionar aqui atrás, ele acabou perdendo o freio e, consequentemente, o controle do caminhão, que desceu de ré e colidiu com esta residência. O motorista acabou se machucando, fraturou a costela e foi levado até o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, aqui mesmo na zona leste da cidade. O dono da casa estava dormindo com o filho no momento do acidente e acordou com o barulho da batida. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele dormiu, não sei se ele queria descer de ré. Vou ouvir a perícia, sei o que vai falar, né? O motorista que ficou ferido recebeu atendimento médico e passa bem. Policiais militares e agentes de trânsito estiveram no local para dar fluidez ao trânsito. O veículo foi retirado do local no fim da manhã com a ajuda de um guincho. Em nota, a Brasil Norte Bebidas informou que está apurando as causas do acidente e, confirmada a responsabilidade da empresa, tomará as providências cabíveis para reparar os danos causados. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro do próprio carro na zona centro-sul de Manaus. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia investiga o caso. O crime aconteceu por volta de 1h50 da madrugada deste sábado, aqui no Beco Oriental, no Aleixo. Segundo informações de populares, o homem teria vindo buscar uma outra pessoa em um bar aqui nas proximidades. Foi quando ele estacionou o carro bem aqui e um outro veículo acabou se aproximando e as pessoas de dentro dispararam cerca de 10 tiros contra a vítima que morreu aqui mesmo no local. Moradores relataram que viram um carro branco saindo do beco minutos depois do crime e disseram também que o homem pode ter sido confundido com algum traficante da área. O veículo em que a vítima foi assassinada foi trazido aqui para o estacionamento da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que investiga a autoria e a motivação do crime. Dois flanelhinhas foram baleados hoje à tarde no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações de testemunhas, a dupla teria assaltado uma mulher. Em momentos depois do crime, um homem em um veículo preto chegou e atirou contra eles. Um dos homens foi atingido com pelo menos três disparos. Os dois foram levados pelo Serviço de Atendimento de Urgência para o hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado. A seguir, Cheia dos Rios faz aumentar preço de frutas e legumes nas feiras da capital. É depois do intervalo. Queita até a próxima. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada